Mas como vão saber que não estão tentando me enganar? Ah, bom, Chapolin, é muito fácil. Tem microfones lá e aqui está o receptor. Quer ouvir o que dizem? Vamos ver. Isso. Não ouço nada. Precisa colocar os fones, Chapolin. Eu já sabia. Com a caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Todo dia eu liarei para o colégio com a caneta azul e uma caneta amarela. Eu peço por favor, vem o truque entregar ela. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. A caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Bom,ineram in Doidae Obrigado.